Como que a transformação digital está mexendo com a relação entre o setor privado e o setor público? Olha, a transformação digital está mexendo com todo mundo. Eu nem separaria entre setor privado e setor público, porque, mesmo hoje no nosso evento aqui nos painéis, se falou muito em tsunami. Eu acho que a transformação digital, a revolução digital, ela está vindo como um tsunami. Seja nas aplicações que surgem a todo momento, a gente trata toda essa transformação com uma abordagem que a gente chama de economia das ideias. No fundo, no fundo, no fundo, as pessoas hoje têm uma forma de viabilizar e implementar as ideias que surgem a todo momento, em qualquer lugar do mundo, para qualquer um, qualquer idade. Na verdade, a gente vê aí garotos fazendo fortunas com aplicativos e soluções que ninguém nem imaginava há dois, cinco, dez anos atrás. Então, essa transformação, na verdade, ela traz um desafio muito grande para todo o setor de tecnologia, sejam as áreas de tecnologia das empresas, sejam os fornecedores, sejam, enfim, os atores, as agências, os reguladores e tudo mais, porque a gente vai ter que continuar tendo estruturas com segurança, com continuidade operacional, com performance, mas com agilidade, com dinamismo, com flexibilidade, com velocidade e atendendo e, na verdade, se confundindo muito com os negócios das empresas. Então, hoje, muito daquilo que é gerado, implantado na era digital, com toda essa transformação, já nem passa mais pelas áreas de tecnologia. Então, um outro desafio que traz para o mundo de quem vive com tecnologia é o capital humano, é a transformação da maneira de agir e pensar de quem atua na área de tecnologia. Porque hoje as áreas de mercado, produtos, comercial, marketing, já fazem grandes implementações, muitas das ideias que surgem e são implementadas pela facilidade dos mecanismos e das ferramentas digitais, são implementadas, às vezes, sem qualquer participação da área de tecnologia. Então, no fundo, essa transformação digital, a comparação com o tsunami, porque ela vai mudar a vida de todo mundo, já vem mudando, a minha, pelo menos, muda todo dia, acho que a sua também. E a gente está se tornando impaciente, a gente está se tornando muito demandante, a expectativa está lá em cima. Hoje, é impossível você entrar em um banco para fazer uma transação em qualquer mecanismo, um celular, um note, ou seja lá o que for, se passa 5, 10 segundos e a informação não vem, aquilo já é uma eternidade. Quando antigamente, pelo menos quando eu comecei a trabalhar como office boy, eu ia no banco pagar duplicata e ficava, no mínimo, uma hora na fila para pagar uma duplicata. Então, é um pouco disso que está se falando, da transformação. Mas, enfim, vai mexer, está mexendo, vai continuar mexendo com a vida de todo mundo. O ano, esse ano no Brasil, está bastante conturbado. A gente tem um momento econômico complicado, a gente tem a instabilidade política. Como é que está a relação das empresas tradicionais de serviços de TI com os seus clientes neste momento? O que está mudando nesse cenário? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Mas, assim, eu vou responder de uma maneira muito objetiva. O ano passado também já não foi um ano fácil, mas a gente estava saindo de um ano que tinha sido um ano, pelo menos, razoável. E esse ano, ele está particularmente mais difícil, porque a gente saiu de um ano difícil, está entrando num outro ano difícil. E essa instabilidade política vem gerando uma incerteza muito grande. Então, o que a gente tem visto na relação com os nossos clientes, com o mercado em geral, são grandissíssima maioria dos projetos focados em eficiência operacional, redução de custos, contenção, manutenção, sobrevivência. Ou seja, eu tenho que primeiro me preocupar em continuar vivendo. A segunda, muitas postergações de decisões, projetos adiados ou cancelados. O que a gente tem visto são muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer. Como é que a gente reage a isso e como é que a gente vive, como é que a gente mantém, como é que continua vendendo? No fundo, no fundo, esses projetos de redução de custos, eles, infelizmente, não geram uma economia nova. Tanto que você está vendo o PIB cair aí 3%, 4%, caiu ano passado, vai cair de novo esse ano. Mas, para mim ou para outros fornecedores, eventualmente, isso é um dinheiro novo. Porque uma indústria de manufatura, um banco, saúde, ou seja lá qual for a indústria, continua precisando e demandando tecnologia para ser mais produtivo, mais competitivo, otimizar processos, melhorar custos e tudo mais. E o que ele hoje faz de uma determinada maneira, ele vai fazer de outra usando um hardware, um software, um serviço de tecnologia. Então, o que eu digo para o nosso pessoal é que tem dinheiro na mesa. Ele está mais brigado, ele está mais difícil, ele está mais demorado de ser ganho. Mas, nós precisamos continuar colaborando com os nossos clientes. Porque nós somos parceiros de toda hora. A hora agora não é uma hora muito boa, a gente tem que estar lá firmes e fortes. Quando ficar melhor, a gente espera continuar com eles. Então, essa é a abordagem que a gente vem tendo na relação com os parceiros. Estamos entendendo as situações, muitas solicitações de renegociações contratuais. Enfim, nós temos usado a criatividade no limite para poder apoiar o pessoal a continuar se mantendo competitivo e ajudando o país também a sair do outro lado. Porque eu acho que, como líderes de empresas privadas, a gente tem uma obrigação muito grande de continuar acreditando. Continuar acreditando no país, continuar acreditando nas pessoas. Eu gostava muito daquela propaganda da Coca-Cola, posso falar o nome, que dizia que os bons ainda são a maioria. Eu continuo acreditando nisso. E eu acho que se a gente, no setor privado, abaixar a cabeça e achar que metade do Brasil acabou ontem, a outra metade vai acabar amanhã, não vai resolver. Nós temos que continuar acreditando que as instituições estão acima de qualquer coisa, a crise política vai ser resolvida, nós vamos voltar a ter uma boa estabilidade econômica e vamos voltar a crescer. E nesse cenário, a HPE está no seu ano 1, vamos chamar assim, depois da cisão. Qual é a tua meta e como é que é enfrentar esse ano 1 com esse cenário todo? Como é explicar essa transformação que a HPE passou, a criação da HPE? Como é que é esse processo? Olha, é divertido, no mínimo divertido. A gente tem uma série de princípios lá, onde um deles é have fun. Hoje a gente tem que se divertir fazendo aquilo que a gente faz e tem que gostar daquilo que a gente faz. Eu, pelo menos, sou um apaixonado pelo que a gente faz. O split da HPE foi o maior split da história. E hoje nós somos uma startup no mundo com quase 200 mil pessoas e mais de 50 bilhões de dólares de faturamento. Está sendo muito desafiador, porque evidentemente as metas são agressivas. É claro que a matriz, a corporação, conhece a situação do país, conhece tudo o que está acontecendo. Ainda ontem eu tive uma conferência com eles, a gente explicou um pouco do cenário econômico, político e tudo mais, se é que dá para explicar. Mas o que a gente tem falado também é o seguinte, de outro lado, é o que eu acabei de falar agora há pouco. A tecnologia continua sendo demandada exatamente para poder ajudar as outras indústrias a enfrentar essa situação. Então, se você pegar os institutos que lidam com o nosso mercado, eles continuam dando conta de que o crescimento no setor de tecnologia no país continuará crescendo na ordem de 6% a 7% neste ano e nos próximos anos. Isso parece meio loucura, parece meio paradoxal. Mas é exatamente porque TI é buscada para isso, isso não gera economia nova. Então, na hora que a matriz olha para isso e fala assim, peraí, então tá bom, vamos dar condições para que vocês continuem trabalhando de maneira equilibrada, de maneira ética, de maneira correta. Vamos enfrentar os desafios, vamos ser mais agressivos, vamos buscar estar junto dos clientes para poder trazer o resultado para casa e poder atravessar essa crise junto com os clientes e sair lá do outro lado. É claro que a gente gostaria de estar no ano um, num país crescendo, com economia forte. Eu não sei se seria mais fácil, mas pelo menos as condições de contorno seriam um pouco melhores. Mas é aquele negócio, como brasileiros, a gente está acostumado a sempre ter um jogo de cintura maior, nós temos mais flexibilidades. A HP está no Brasil há 50 anos, a HP está há 4, 5 meses. Mas a gente tem todo um legado, tem toda uma história, não é a primeira vez que a gente enfrenta uma crise, não será a última. E eu tenho certeza que a gente vai sair do outro lado. Então a gente continua com todo o apoio da corporação, para todos os nossos 6 mil colaboradores. A gente vem continuando a dar uma mensagem de ir para a rua, estar junto com o cliente, buscar os negócios, que a gente vai sair do outro lado. É assim que a gente está enfrentando o primeiro ano dentro de uma crise política e econômica no país.